Oi pessoal, mais um vídeo, sim, o vídeo de hoje a gente vai acompanhar aí, vocês percebam que esse cabelo está com a raiz bem grande e nós não vamos fazer progressiva matizadora, né, como eu sempre falo pra vocês, porque a gente tem mais preto, ou melhor, metade e metade aí gente só que embaixo desse cabelo, vocês vão observar que ele tem bastante raiz natural, tá, raiz natural ela é o que? Escura então eu escolhi não trabalhar com a progressiva matizadora, porque é um cabelo mais grosso, né, é um cabelo que tem muito, muita raiz natural então vocês vão ver aí o que que eu vou fazer nesse cabelo, gente, aí eu já tinha lavado com shampoo, tá, lavei com shampoo vamos ver aí a raiz desse cabelo, como que ela realmente é é uma raiz que vocês podem perceber, um pedacinho, uma encaixada, próximo, mas ainda é mais grossa essa raiz então eu preciso de uma progressiva que não seja só pra reduzir o volume, que seja mais pra alisar e um cabelo também, onde eu consiga matizar, porque na hora da selagem, vocês vão ver daqui a pouco eu vou selar mais a raiz natural, porque o loiro já tá liso, né, gente, lá nas pontas então eu não precisaria tá trabalhando com a progressiva matizadora vamos lá iniciar a selagem com uma chapinha nesse cabelo, tá, mas aí a gente tá fazendo a pré-secagem onde eu já tinha feito o que? A selagem na parte de trás, tá, aí eu tô fazendo a pré-secagem na parte da frente porque eu já falei pra vocês que progressivas que contêm o cheiro mais forte eu vou fazendo por etapas então eu já tinha feito a selagem na parte de trás da nuca, aí tô fazendo a pré-secagem lateral e vou fazer a selagem também lateral, tá, gente, porque é melhor pra cliente e pra mim também, tá vamos começar pela selagem, selagem bem no pezinho lá, gente, aqueles cabelinhos que eles são terríveis, né na maioria das pessoas que fazem progressivas, a gente começa a selagem e após a selagem vocês vão ver o resultado, porque após finalizar todo esse processo da selagem eu fiz a matização, também dei uma cortadinha e vocês vão ver a finalização esse vídeo é pra quem? Mostrar pra vocês que existe exceção então nem todos os cabelos loiros precisamos trabalhar com progressivas matizadora nesse caso, porque a selagem foi feita mais na raiz natural, porque a parte loira já tava lisa se fosse um cabelo onde o loiro estaria mais próximo da raiz, com certeza seria botox matizador ou progressiva matizadora tá bom, gente? Já aproveitando, deixa o like top de vocês vamos deixar like nesse vídeo aí, vamos bater aí uns 500 likes mais ou menos, né vou pedir pra vocês sim, se inscrever no canal apertar o sininho pra vocês receberem as notificações acompanhem aí a finalização desse vídeo, eu espero que vocês gostem, tá bom? ah, antes de ir embora, lembrando, essa progressiva foi a japonesa sim que tem lá no meu site, que é loja Paulo Xavier vocês podem ver que já tem vídeo dela também no canal um super mega beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau